Desce mais uma, velho, que agora eu me acabo, infeliz Quero ver a galera apaixonada, vamos lá, vamos lá, galera, vamos Certa vez Quem sabe canta, porque essa é um clássico do João Benedetto e Marciano Fredival gravando tudo ao vivo Ei, meu povo Você me pede na carta que eu vi Só você Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueço Ela falou isso comigo, velho Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Cadê a mulherada, Fred? Vai Mas esquecer a bobagem Só você, vai Eita, povo apaixonado É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Quero ouvir vocês, vai Mas desse amor O ciúme Ei, meu povo Dá aquele grito, a mulherada é bonita, galera Meu amigo Fredival gravando tudo ao vivo Gente boa, gente boa Porém, eu tô só dizendo que ele tem quem queira, viu Tá difícil casar Ela não me quer também, não É difícil Quem sabe canta, vai O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas nos meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Cadê a mulherada, apaixonada? Vai Mulher, mulher, coisa mais animada Melhor sonhar a verdade que amar na mentira Vai, Mariana, vai Ainda ontem Chorei de saudade Ei E lendo a carta Sentindo o perfume Cadê a mulherada? Vai Mas que fazer com essa dor que me invade Quero ouvir vocês cantando, gente Vai pra ver o canal Mas desse amor Me mata O ciúme Ei, palma pra vocês Esse perfume maravilhoso Deus abençoe Vamos fazer um aqui pro meu amigo Deixa eu sofrer, mané Deixa eu sofrer enquanto eu tô vivo Depois que morrer já era É pra lembrar dela, ó Sente aqui comigo no safá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de alto abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, bonitona Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela aí, nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 93 casou comigo Por isso exige uma explicação Deixa eu sofrer, beijo Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se fude Você quem vai tomar A decisão, morena Vai comigo, vai galera Vai Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marinha em treinta De alguma já é boa Imagina a dor Desse jeito eu não estou mais aguentando Vai, morena Decida E pare de uma vez Com esse delírio, morena Eu acho que você Ela não é sapatona, meu Conheço, fica comigo Você é? Eu também sou sapatona Eu sou igual a Tami, sagrado Assim, ó Vamos ao chavão Eita, diabo Essa saia deixa qualquer homem doido Sabia? Deixa O cara fica mais doido Que o que já é Como eu E o cara quer ver O que tem de baixo Da saia Né, morena? Tu mostra pra mim a noite Brincadeira, viu? Vai Danada Brincadeira, viu, moreninha Vamos dançar Vamos dançar Pra você Esse vídeo vai Sente aqui comigo no safá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de algo abaixo Se deixa virar relágio Temporal apaga o foco Com esse chinelo pra me cortar o pé Porque você não olha nos meus olhos Termina a música comigo Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Obrigado, viu? Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novela aí Nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Vai, maneira Cansa, galera Vai Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 93 casou comigo Em 92, é Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda E fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Desse jeito eu não estou mais aguentando Ele quer dançar com você Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Eu acho que você precisa usar colírio Morena Pra mostrar o tanto Que ainda te amo Vamos dançar Boate Azul agora? Boate Azul Deixa eu sofrer, morena Deixa eu sofrer enquanto eu tô vivo Depois que morrer já era É pra lembrar dela, ó Sente aqui comigo no safá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de alta abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, bonitona Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela aí, nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em noventa e três casou comigo Por isso exijo uma explicação Deixa eu sofrer, veja Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas o incomodado é que se fude Você quem vai tomar a decisão, morena Vai comigo, vai galera Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido De alguma já é boa, imagina tudo Desse jeito eu não estou mais aguentando Vai, morena Decida e pare de uma vez Com esse delírio, morena Eu acho que você Ela não é sapatona, eu conheço Fica comigo Você é? Então pronto Eu também sou sapatona Eu sou igual a Tami, sagrado Assim ó, vamos ao chavão Eita diabo, essa saia deixa qualquer homem doido Sabia? Deixa o cara ficar mais doido Que o que já é, como eu E o cara quer ver o menino embaixo da saia Né, morena? Mostra pra mim, amor Brincadeira, viu? Vai Danada Brincadeira, viu, moreninha? Vamos dançar, vamos dançar Pra você Esse vídeo vai Sente aqui comigo no safá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de algo abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o foco Com o chinelo pra não cortar o pé Porque você não olha nos meus olhos Termina a música comigo Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Obrigado, viu? Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela aí, nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Vai, morena, cansa aí, galera, vai Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 93 casou com mim Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda E fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Conta agora, vai Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Desse jeito eu não estou mais aguentando Ele quer dançar com você? Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Eu acho que você precisa usar colírio, morena Pra mostrar o tanto Que ainda te amo Vamos dessa boate azul agora? Boate azul, vai Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Eita, morena Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Eu vejo que você está sofrendo, morena A mesma saudade, o mesmo mal de amor Vai, galera! Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Eu acredito Eu acredito Eu acredito Toda briga de amor é assim Então me arrocha, morena Vai Vai Faz tudo Eita, bichão Quer dançar com a morena? Essa morena é danada Viu bonita ela Viu bonita e simpática A mulher tem que ser bonita e simpática Não? Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Eu não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena voca Em filme que tirou o moreno Eu vejo que você está sofrendo Nem que eu A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chama por mim Eita, ela tá apaixonada Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de chifrudo é assim É minha, morena Vai, morena Toma minha rocha, vai E você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Toda briga de amor É assim Já chamo alemão Já chamo você, alemão Fazer boate azul pra morena Vai, morena Minha rocha Vai, chama, alemão Já chamo você Fique lá, alemão Eita, morena Eita, morena Vamos fazer boate azul Bora Obrigado, meu amigo Silvano Eita, morena Eu já sou Lucas Essa é pra você Em Londres Meu amigo Sua amiga Tá gravando Especialmente pra você Quer dançar, meu amor? Eita, moreninha Agora nós se esbagaça Nós dois, hein Vamos lá pra Avenida São João Nós dois Eu lembro da Avenida São João Que eu peguei uma mulher lá Ela me largou Me bebedou E foi embora, hein, Felipe Bebeu minha cachaça E foi embora Vai, moreninha Coente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Quem sabe canta, vai! A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E pra curar Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Vai, moreninha E quando a noite Vai se agornizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Quem sabe canta Vai, galera, que já sofreu Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu quero ouvir essa galera A cantar Vai, galera, vai! Sai! Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui em... Na Avenida Paulista Canta, vai! Eu bebi demais E não vou... Tá certo, Alguém? Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Então vai, galera Desce até o chão Vai, senhor! Eita! Essa música é boa, hein, bicho? Você beijando na boca De uma mulher bonita Quando é essa aqui Maravilhosa Não é não, meu amor? Eita, essa é danada Essa vai lá pra casa hoje Pro meu barraco de madeira Vai lá pro meu barraco Eita, corbeiro! Tu quer o quê? Então um beijinho também Pode beijar, pode beijar Com esse amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Obrigado, Silvano Que Deus abençoe, meu filho Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul Essa moranha tá apaixonada Eu gosto de mulher assim E quando a noite E quando a noite vai se agornizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dor do amor Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Saí Vai, galera Eu não sou ruim Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Paulista Eu bebi demais E não consigo Eu quero ver as mulheres Mais bonitas Só as boates As pelas Todas A toda noite Da boate Azul E a rocha Vai Palma para as mulheres Só para as mulheres Os homens também Bate pão, gente